Chega no canal! E bora lá! Nana, nenê, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Nana, nenê, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Nana, nenê, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Nana, nenê, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Deixa o papão, sai de cima do telhado E deixa este menino dormir sossegado Deixa o papão, sai de cima do telhado E deixa este menino dormir sossegado Nana, nenê, que a coca vem pegar Papai foi na roça e a mamãe foi trabalhar Oi amiguinhos Vocês estão gostando do vídeo? Então se inscreve no canal Deixa seu like E vem brincar com a gente